O assustador jogo do Knuckles Esse aqui é Knuckles, é Zé Que começa com o Knuckles andando aqui na Asia Island E ele é possuído por um espírito Então, vamos pro Tails Que tá andando aqui, cara, de boa no lugar que parece uma mistura de Cassino Night com o Sonic Spinball Só que ele é pego pelo Knuckles Levando aqui pra uma Esmeralda Hill pegando fogo E depois fugindo dele, enquanto ele fica voando aqui, planando Sonic tá andando aqui na Nelgren Hill Zone Tentando correr Só que ele é sugado por um anel, levando ele pra Asia Island Encarando Knuckles, é Zé Que fica soltando o bosta de fogo e ele precisa escapar Dr. Eggman tá na Mabel Zone Só que ele também é encurralado pelo Knuckles e Zé Fazendo o Dr. Eggman ter do que escapar dentro de um lugar totalmente escuro na Mabel Zone Usando aqui seu pequeno jetpack Se ele conseguir escapar, ele vai parar aqui no seu laboratório Usando a Eggmobile Só que ele precisa escapar, cara, dos ataques do Knuckles e Zé Que está voando, atirando à distância Então ele põe Metal Sonic pra lutar contra o Knuckles e Zé Onde tem a luta final Mesmo o Metal Sonic vencendo a luta A história vai contar que ele perdeu E Knuckles vai atrás do Dr. Eggman Só que o Dr. Eggman também conseguiu fugir Entrando aqui no anel vermelho O jogo que o Sonic zoou a Mungos Esse aqui é o Sonic Zé literal Que começa com uma grande seleção de personagens Você joga com Tails aqui na Green Hill Só que o jogo trola Literalmente faz o Tails ficar andando durante muitas horas Pra ficar cansado aqui, cara, no morro Que leva ele até o espaço E o Sonic Zé zoa ele Falando que isso aqui é apenas o ato 1 Depois chegamos aqui na Hidden Seek E o Tails tá boladíssimo com você Então o Sonic Zé pega o Tails Revoltado? Ele briga com o Sonic Zé Mas depois fecha o jogo Knuckles tenta pegar o Sonic Zé que aparece e desaparece Mas foge pra ser esmagado pelo Big Shungles E ainda mostra uma sequência de morte do Knuckles Depois vem aqui o Dr. Eggman Que resolve dançar na Mabel Zone Pra poder fazer exercício O Sonic Zé aparece aqui pra zoar o Dr. Eggman Pra dançar junto E eles ficam batalhando o rap com dança Depois o Sonic aparece aqui na Labyrinth Zone Aonde anda até o fim Pra no final O Sonic Zé aparecer na sua frente Então Eles brincam de Among Us Pra saber quem é o verdadeiro assassino E acredite Todo mundo votou no Sonic verdadeiro O Sonic não era impostor E o jogo acaba Super Mario já foi enfrentar o Sonic Zé Isso aconteceu E é uma fangame brasileira E a história é a seguinte Sonic depois de matar Tails, Knuckles e Dr. Eggman Ele começa a invadir o reino dos cogumelos E acaba atacando todo mundo por lá O reino dos cogumelos vira um mar de catch-up Vários castelos que fazem referência a Castelvânia Aparecem por aqui E ainda possível Super Mario passa por lugar como a Crane Hill Enfretando vários chefes que viraram criaturas azéis Por exemplo, o Bowser Jr E é claro que no final eles teriam aqui uma mega luta Que no caso dá pra vencer ele tranquilamente Pro ano na cabeça Quando Super Mario consegue vencer Tudo poderia voltar ao normal Só que ainda tem uma sequência Então essa história continua E você, jogaria um mod do Mario contra o Sonic Zé? O final perturbador de Sonic 2 de Master System Esse é Hedgehog 2 Zé Quando o Sonic termina o Sonic 2 do Master System Sem pegar as esmeraldas do caos Ele simplesmente sai correndo aqui Até anoitecer E no final ele fica olhando pro céu Vendo as estrelas cadentes com o Tails Isso aconteceu porque ele não conseguiu salvar o Tails Que foi sequestrado no começo do jogo Então ele fica correndo Se lamentando pelo que aconteceu E a tela do título reinicia Com o Tails cinza e o Sonic chorando Ele ficou deprimido com a morte do Tails Então sai correndo aqui pela Underground Zone E tenta se matar Mas Robotnik o salva Porém, ele acaba se jogando aqui Cara, em cima da armadilha do Robotnik O jogo volta e reinicia Com um olhar esquisito do Sonic A Underground Zone começa Sem ele aparecendo no carrinho Com um glitch na cara do Tails O lugar parece totalmente sombrio E o Sonic tá aqui com um olhar branco Ele vai passando na fase Até encontrar seu velho amigão Que também tá cinza Mas parece que na verdade O Sonic também entrou pro submundo E ele virou um espírito entre as estrelas Igual o Tails Provando que ele não conseguiu suportar a morte do seu velho amigo O jogo mais assustador do Sonic Esse é o Sonic Zé One More Time A tela de abertura aqui é completamente sinistra E somos obrigados a jogar com o Tails logo de cara Aqui ele começa pela Grand Hill Com a música um tanto diferente Mas parecendo a Grand Hill que a gente conhece do Mega Drive Só que o Sonic Zé trava o jogo Dizendo olá de novo E o Tails volta pra mesma Grand Hill Só que agora é escuro Com ketchup e animaizinhos no chão Depois disso é levado a Asia Island Onde tudo tá em caos O Sonic Zé empurra o Tails que cai no chão E o Sonic Zé cara Arranca a cabeça do Tails E agora é a vez do Knuckles Knuckles passa pra Scap Bran Que tá completamente destruída O lugar fica cada vez mais escuro E o Sonic Zé dá um susto no Knuckles Fazendo ele perder a cabeça Dr. Eggman tá aqui cara Sozinho dentro da sua base Porém ele é levado aqui cara Pra um corredor da morte Caindo aqui num grande escorrega Num lugar totalmente cercado de mãos O Sonic Zé pega ele E dá mais um Fatality E o Sonic Zé trava o jogo Dizendo que ele é bom e ele é Deus Se tentar abrir o jogo de novo Teremos aqui uma tela terrível de game over E é assim cara Que a história termina O jogo mais brutal do Sonic Zé Este é Sonic Zé Dark Souls Que já começa com a tela de título sorridente O Sonic vai passando aqui na Grand Hill E descobre que a colina verde Se transformou num mar de ketchup E não só isso O seu velho amigo Tails Foi totalmente aglutinado A Kew na verdade era um pesadelo E ele parte com o Tails Pra lutar contra o Robotnik E numa luta épica Com referências a Sonic Forces Ele destrói o Robotnik de uma vez por todas Porém Tails fica ferido E aquilo faz com que o Sonic vire o Dark Sonic E aceite ser possuído pelo Zé Tails procura pelo Sonic Só que ele cai em armadilhas do Sonic Zé O Knuckles acaba encontrando o Sonic Zé Porém numa luta épica com o Laser Ele não consegue se salvar E Dr. Eggman coloca o Metal Sonic contra o Sonic Zé Mas não consegue fugir E ele também vira mais uma vítima E o Sonic Zé destrói todo mundo Causando a maior destruição brutal de um jogo já feito O jogo que destruiu o mundo do Sonic Esse é o Sonic Zé O Fim do Mundo Que começa super de boa Com o Sonic correndo aqui na Grand Hill maravilhosa Sem ter muito problema Só os velhos Badniks E ele fazendo a ronda contra o Robotnik Aliás, uma Grand Hill com cavernas E até mesmo áreas embaixo d'água Só que quando o Sonic passa pela Grand Hill Algo atinge ele Pega ele E transforma ele na criatura Zé Que você conhece Com o Sonic aqui com um olhar misterioso Então vamos jogar com Tails Que está aqui na Grand Hill Em busca do Sonic desaparecido Porém, ele descobre, cara Que a Grand Hill está um pouco estranha Ele percebe que o ambiente fica mais avermelhado Os Flicks e Badniks foram brutalmente destruídos E o único ser vivo que ele acaba encontrando por lá É o Sonic Que chama ele pra brincar Com uma mão estranha Então o Tails é levado, cara Para Aquatic Run Lá acontece a mesma coisa Ele fica sozinho Andando aqui no meio de vários corpos e catch up Até que tudo começa a pegar fogo Com o Sonic Zé Porém, ele fica completamente cansado, cara E não consegue escapar E aí o Sonic dá um abraço nele Infelizmente, é um jogo a uma demo Então ele acaba por aqui O fim do Tails no Sonic Zé Este é o Sonic Zé Dark Struggle Começa com a logo da Grand Hill meio bugada E o Tails meio zoado aqui nesse cenário Com um poder novo Darrabada lendária O Tails corre até chegar numa área distante da Grand Hill Onde as plantas começaram a morrer O lugar fica aqui bem escuro Mas o Tails fica feliz em ver o Sonic Porém, o Sonic está com uma pose um tanto estranha Então o Tails chega nele E dá pra ver que o olhar do Sonic está diferente Ele leva o Tails aqui pra Age Island pegando fogo Só que tenta fugir Então o Sonic Zé vai pra trás do Tails Mas o Tails consegue escapar dos golpes dele Só que o seu Sonic Zé pega ele Ele derruba o Tails Que fica tonto, cansado e chora do chão Sonic Zé aparece Mas antes que possa fazer alguma coisa Ele volta à consciência de si mesmo E diz que alguma coisa está controlando ele Controlando sua cabeça E pede pro Tails fugir Mas o espírito do Zé começa a controlar o Sonic mais uma vez Então ele segura o Tails por sua mão Transforma ele numa criatura Zé E fazendo desaparecer no jogo Dizendo que vai matar todo mundo E o jogo acaba O jogo do Sonic drogado no sachê Esse aqui é o Whiskazezer Que começa com o dia normal do mundo do Sonic Até que um pacote de Whiskaz acaba possuindo o Ouriço Deixando ele aqui muito nervoso E só de raiva Começa a distribuir Fatality em toda a Grand Hill E aí jogamos com o Tails Que acaba caindo na armadilha do Sonic Zé Mas que na Age Island consegue finalmente escapar Porém, quando passa de fase A placa na verdade era uma armadilha E que acaba absorvendo o Tails Ele pode até tentar passar dessa fase outras vezes Mas o Sonic Zé vai perseguir ele com um dedinho Knuckles, tá estiloso E sai destruindo tudo aqui na Escape Bram Só que ele não vai ter muita paz por aqui Já que ele começa a ser perseguido Pelo Tails Doll e o Sonic Zé em exército E Dr. Eggman, coitado Ele tá aqui na Mable Zone E ele precisa achar aqui uma única saída Que, se for caído no buraco errado Ele vai ser pego pelo Majin Sonic Mas se ele acabar ficando aqui Preso num buraco sem saída Ele vai tomar um Fatality na cara Sim, meu amigo O Whiskas consegue fazer o Sonic ficar bem raivoso O jogo de 10 anos do Sonic Zé Esse aqui é o Sonic Zé de 10 anos Que é um jogo que conta com várias versões diferentes do Sonic Zé O original remasterizado A Sally Zé E uma versão de Nintendinho A melhor versão é que você começa jogando com o Sonic Até que ele chega no lugar Onde os Flickies estão passando aqui com o Ketchup do corpo E o jogo dá um erro Fazendo você jogar com outro personagem E aí começamos a jogar com o Tails Só que ele chega aqui No final da Green Hill E encontra o Sonic Que tá com um olhar suspeito Tails foge do Sonic Aqui na Labrante Zone Porém, o Sonic pega ele Depois de bugar o Tails Aqui é a vez do Knuckles na Mabel Zone Que acaba sendo levado pra Red and Palace Onde enfrenta o Sonic E perde No final tem a Escape Brand Onde Dr. Eggman tá tentando fugir Só que o Sonic Zé pega ele E por fim tem Metal Sonic Que foge numa corrida contra o Sonic Zé E destrói o robô E no final Ele diz que é Deus E ainda fecha o seu computador Desligando ele E o jogo acaba O jogo que cancelou o Sonic Zé Esse é 2020.XZé Que começa como se fosse qualquer um outro jogo Do Sonic Zé Mas o Tails tá de saco cheio Com o que tá acontecendo Tanto que ele nem fica chocado Pra ele é mais um dia comum Só que no final Tails acaba usando aqui o Spindash Encontrando o Sonic Zé E imitando o Tom Ele dá um tiro aqui Cara Em cima do Sonic Zé Prendendo ele E ele dorme E o jogo começa aqui Um tribunal Contra todas as vítimas Do Sonic Zé Querendo cancelar o Sonic Zé Por seu tormento Sonic Zé explica Que ele na verdade Só tava brincando E aqueles olhos pretos Eram na verdade Uma máscara Todos ficam se lamentando Aqui no tribunal E depois o Knuckles Acaba virando uma vítima Ficando de saco cheio Quando o Sonic Aparece aqui como vultos Então antes que o Sonic Possa fazer alguma coisa Knuckles dá um shoryuk nele Destruindo o Sonic Zé De uma vez por todas E quando chega a ver do Eggman Ele corre aqui na Manchester Com uma tempestade E dá o tiro de misericórdia Acabando com o Sonic Zé De uma vez por todas E foi assim que o Sonic Zé Foi cancelado Ainda com a Amy em choque Descobrindo que o Sonic morreu É Isso foi noticiado O jogo da destruição Do Sonic Zé Esse aqui é o Sonic Gen Que começa aqui com o Sonic O Sonic Zé Que dominou o mundo Fez exército Correndo aqui de boa na Hill Porém O espírito branco Pega ele Então temos que jogar Com Tails and Knuckles Tails e Zé Tá correndo aqui na Hill Zone De boa Super feliz E ele vai até o Sonic Zé Que tá diferente E aí começa a fase A Rida e Seek Aonde o Tails tem que fugir Cara do Sonic Zé Sim O outro Zé Tão maligno Que nem a criatura Zé Consegue sobreviver Tails aqui tenta esquivar Pulando nele E escapando dos seus ataques Fugindo aqui no anel vermelho Enquanto isso Knuckles Precisa encontrar Que alguma coisa suspeita Dentro da escape branco O bicho tá tão zoado Que corre que nem um peão E procurando pelo chamado Sonic Zé O seu líder Ele mostra que na verdade Destruiu o Tails Zé E tá pronto pra acabar com ele Então numa fase aqui De alta destruição Com um cenário totalmente Quebrado Com pisca pisca Que não deixa ninguém Enxergar direito Knuckles luta contra o Sonic Zé Mas como esse aqui É um jogo Zé A gente sabe Que não tem um final legal Então o nosso oriço Sonic Zé Destrói o Knuckles Zé E acaba com a criatura Zé Pra sempre O jogo que machucou o Sonic Esse aqui é o jogo Sonic Zé Que começamos com o Sonic Partindo pra sua aventura Sonic fica surpreso Que voltou novamente Pra Gran Hill E começa a explorar esse lugar Sonic quando vai passar de fase Ele acha um estranho monitor Com a sua cara Só que com os olhos avermelhados Então ele pega essa vida Só que aqui ou ali Tem uma maldição Dentro do monitor O espírito Zé Acaba achando uma saída Então Sonic vê as consequências Do seu ato Descobrindo que a Gran Hill Tá totalmente acinzentada Perdendo a sua força E também seu brilho Vários flicks e badniks Foram brutalmente destruídos Soltando ketchup Pra tudo quanto é lado E as armas do robô Nick também No fim Sonic acaba achando Aquele outro oriço Que ele libertou E seu oriço Está aqui com um olhar Um tanto diferente E ele diz Eu sou Zé Teor O responsável Pelos seus últimos momentos Na Gran Hill Então ele começa a brincar Com o Sonic Levando aqui Na Spring Yard Onde o Sonic Tenta achar uma saída Mas ele quase é esmagado Depois pra uma fase Totalmente escura Cheia de chuvisco Onde o Sonic Tenta fugir Mas o Zé é rápido demais E pega ele E o jogo acaba O jogo da vingança Do Tails Este é Sonic as Zé The Hero Que começa com o Sonic Passando na Gran Hill Só que quando ele termina Uma fase Ele recebe aqui Um comunicado Uma mensagem do Tails Pedindo pra que ele Encontrasse com o Tails Lá na Cruise City Bom, não é Cruise City Na verdade é Station Square Com lava Tudo destruído Parecendo o Rio de Janeiro Pra no final Acabar encontrando o Tails Que está aqui Com um olhar um pouco suspeito Tails diz que quer Matar o Sonic Aonde o Tails Ganhou aqui uma nova Eggmobile E bem no estilo Do primeiro chefe Do Sonic lá do Mega Drive Eles lutam Quando o Sonic consegue vencer Mas o Sonic pede desculpa Falando que ele só estava Se defendendo E pergunta o que aconteceu Com a Station Square O Tails diz que Ué, você não sabe? Você não foi possuído Pelo Espírito Falso outra vez? Por que seus olhos Não estão pretos e vermelhos? Pois é O Tails suspeita Que o Sonic ainda é o Sonic as Zé Eles vão em direção A sua base Que fica aqui na Ice Cap O Espírito as Zé Aparece aqui Então eles fogem Enquanto o Sonic as Zé Fica correndo atrás dos dois E o Sonic tenta escapar Numa área do gelo Pra no final O jogo mostrar que Tudo era uma demo E não vai ter continuação O jogo que o Sonic as Zé Conquistou um multiverso Este é Sonic Conquest Um jogo onde você Controla o Sonic Que vai lutar contra o olho O Espírito Maligno Porém, quando derrotado Esse Espírito evolui E se transforma Num Sonic as Zé vermelho E a história segue Com ele destruindo Tails, Knuckles Tudo igual Um Sonic as Zé original Porém, ele volta Pra poder dominar Todo o inferno Passa daqui pelo purgatório Enfrentando até mesmo demônios E depois resolvendo Dominar outras terras Como o universo Do Super Mario Destruindo tudo Até os culpa-trupas E é claro que ele Destruiu o Mario também E ele passa por outros universos Como por exemplo O universo do Contra Além do próprio Dragon Ball Sim, gente Esse jogo aqui é bizarro E você vê que no final Ele acaba destruindo Até mesmo os demônios Dos jogos do Fire of Fantasy E no final Ele enfrenta a Kethka O dono da risada Original do Sonic as Zé E destruindo esse gigantesco demônio O Sonic Conquest Consegue vencer E ser o dono do inferno Partindo pra enfrentar o Sark Que é o Sonic as Zé Mais conhecido Pois é Esse jogo aqui é louco O jogo que zoou O Sonic as Zé Esse é Sonic as Zé Dunk Hideo O esconderijo do Sonic as Zé E já começa assim Com o jogo de cabeça pra baixo Sério? Aqui tem três personagens Tails Knuckles E o ovo Ok, já começamos bem Porque o Tails Tá meio vírgigo E tudo aqui na Grand Hill Virou basicamente Um monstro ao face Além dos controles divertidos E o Tails Que fica andando de um walker Maluco Parece que tá tudo trollado Aqui nesse jogo E no final Encontramos ele O Sonic as Zé Que virou o Didi Kong Ele diz Olá camarada Um minuto Você não é camarada E com mensagens escritas Tudo realista e fogo Sonic as Zé faz um monte de dancinha Até que o Ganda Knuckles Pegue o Tails Oh no E o Tails é trollado Depois temos aqui O Knuckles Que está andando na vinheta do Golart E no final Temos aqui O Homem-Ovo trollado Que sabe apenas ficar rodando Até quebrar o ovo É E o jogo acaba Tem mais Sonic as Zé No canal Recapele do YouTube O jogo que zoou O Sonic as Zé O Sonic the Hedgeop Pra mostrar como o jogo Já é zoado Aqui a história começa com o Dr. Eggman Fazendo upgrade no Metal Sonic Mas o sapo da zoeira Invade a Death Egg E distorce tudo Sonic Tá no estilo Gregor Fast Correndo na Mabel Zone Mais rápido que pode Porém Tudo escurece E aquele mesmo sapinho Aparece lá Tentando vender Chili Dogs e sorvete Pra ele Quando o Sonic chega perto Uma aura verde Cobre ele Hello E aqui temos Tails É que eu uso o Dr. Eggman Quando jogamos com o Tails Ele tá aqui super zoado Em alta velocidade Na Mabel Zone Mas ele não pode cair na lava Sendo ele buga Depois de passar por fase Totalmente quebrada E flutuante Ele vê vários animaizinhos Mortos no chão Até um golfeio E quando ele vai tocar no Sonic O Sonic diz Tu quer jogar Minecraft comigo? E aí o Tails fica flutuando Num mar de corações Tentando passar por paredes invisíveis Só que no final Cara Ele acaba sendo perseguido Pelo Sonic apaixonado E o Sonic Pega o Tails Pela rabada lendária Só que ele acaba meio que do nada O jogo que o Sonic a Z desistiu Esse Sonic a Z Finally Snap Ou Finalmente Acordou Que começa aqui com o Sonic Passando pela Palmy 3 Panic Lá no Sonic CD Até balões da Carnival Night Aparecem aqui Querendo fazer com que o Sonic morra E sim Tem um contador aqui De falhas pro Sonic Até os barris estão aqui Inclusive Memes E até uma Loli Aparecendo na tela O segredo é que Quando o Sonic passa de fase Ele encontra aqui O Sonic a Z Que estava esperando por ele E aqui o Sonic a Z pergunta Por que você quer me atacar? Por que você quer acabar comigo? Por que você acha que eu sou mal? Por que eu quero fazer que eu seja mal? Basicamente O Sonic a Z Tá fazendo um desabafo aqui Falando que não aceita mais Querer ser usado Como vilão Na maioria dos jogos O Sonic diz que É aquilo que acontece com o Sonic a Z Na verdade É tudo culpa de fã gamers Que adoram fazer jogos difíceis Colocando o Sonic a Z Como vilão Então o Sonic volta Pro seu mundo normal Na Palmy 3 Panic Passando aqui De tarde Até mesmo chegando a noite Entrando na Labrind Zone Na versão beta Protótipo E achando aqui Uma única saída E o jogo manda uma mensagem Falando Que é o fim do jogo O jogo zoado e drogado Do Sonic a Z Esse é o Sonic a Z Narcomania em Blood Que já começa com o Sonic a Z Bem zoado na tela O Sonic começa aqui Correndo na Green Hill No estilo Grogofest Mas aparece aqui Cara Um vendedor de chili dogs Bem suspeito E o Sonic vai comer Do mesmo jeito Vem a mensagem Isso aqui foi bem divertido Não é mesmo? Literalmente Tails tá aqui Andando na Mabel Zone Toda vez que ele toma um dano É Ele diz que vai voltar depois Vários animazinhos Aparecem aqui Inclusive o Echo the Dolphin Também com ketchup Sonic diz Oi Você quer jogar Minecraft comigo? Então dentro da mente do Sonic Tails começa a nadar Só que no final das contas O Sonic pega o Tails Agora a vez do Knuckles Aqui no Escape Brand Passado por um lugar com ketchup Que aparece e desaparece do chão Com vários chuviscos Que parecem ser desenhados no Pint O Sonic aparece aqui Brincando com o Knuckles De teleporte E aí Knuckles cai na armadilha Do Sonic a Z Em cima de um spray Agora a vez do Dr. Eggman Que virou um ovo homem Que fica caindo aqui De penhascos Tudo isso pra no final Literalmente Quebrar seu ovo E aí o Sonic a Z Faz um ovo frito E o jogo dá um game over Um jogo zoado Do Sonic Esse é Celia Z Fobia Rinal Que começa com a Amy Receber daqui o convite Pro Sonic A entrar no anel E o anel Tá com o Knuckles voando Só que ela entra no Special Stage E pega os anéis E é pega Depois disso tem a Cream Que acorda com a sua mãe Mandando ela ir pra escola Agradecer a saúde Pelo Deus Peter Griffin A família tá pesada E antes de entrar no ônibus escolar Um estranho vestido de Sonic Aparece oferecendo doces E se você aceitar O estranho aqui é atropelado Mas se você disser não O cara é atropelado do mesmo jeito E tem a série Que está numa sombra E é totalmente pega Pelo Sonic as a gigante Que começa uma luta Que lembra bastante Os Sons do Undertale Quando você consegue vencer O Sonic morre Então a série vai lá Dá um super beijo E acorda o Sonic Que começa a fazer uma dancinha E o jogo acaba O zoado jogo do Sonic Zé Marombeiro Esse aqui é o Sonic Zé Right Version Parece Sonic Zé Mas não é Aonde temos aqui O Tails Marombeiro Aonde ele anda da Grey Hill Cheio de pesos e supinos Pra poder malhar Só que no fim Ele acaba encontrando o Sonic Cheio de anabolizante E ele leva o Tails Pra academia E no vestiário Ele aparece aqui atrás do Tails Querendo fazer alguma coisa Depois Knuckles Tá andando aqui Na escape ran Com o céu totalmente avermelhado Pronto aqui pra malhar Até que o Sonic Marombeiro surge E depois tem o Dr. Eggman Que agora tá maromba Descendo aqui várias escadas Pra fazer exercício aeróbico Só que no fim O Sonic Zé Marombeiro Pega ele E o jogo acaba O jogo mais medonho do Sonic Sonic Zé Tribofóbico Aqui começa com um hotel de título E um raio na Esmeralda Hill Tails está passando aqui na Azul Lake Vendo que o dia tá de boa Só que ele deveria encontrar o Sonic por ali Só que o Sonic não apareceu Treze horas passam Ele fica procurando a localização do Sonic E acaba não encontrando nada Tails continua passando aqui na Azul Lake E quando sai do mar Quando fecha seus olhos Ele acaba tendo a visão de vários animaizinhos destruídos Ele começa a ter a visão de vários outros ouriços Que ficam tentando pegar ele Esse Sonic Zé esquisito aqui Só aparece quando o Tails tá de olho aberto Se ele tá de olho fechado Ele não vê nada E o caminho fica livre Então o Tails tem que ficar abrindo e fechando os olhos Pra saber em que direção ir Pra achar a verdadeira saída No final Ele volta pra Azul Lake E acaba encontrando o Sonic Porém Quando ele vai encostar no Sonic Ele se transforma em uma raposa amaldiçoada E ainda fica passando aqui em dimensões totalmente distorcidas Atacadas pelo ouriço Zé Mas não importa o quanto ele corre Ele acaba sendo pego pelo ouriço Zé Ganhando uma cor azulada E entrando aqui num sacrifício Porém O jogo acaba aqui Tem muito mais no canal Recaplay do YouTube Sonic Magin destruiu o Freyness Funk? Aqui já começa com o namorado ou namorada Encontrando aqui o Magin Sonic no meio da floresta Beleza Magin Sonic é aquele Sonic mais bizarro de todos Pra muitas pessoas é uma creepypasta Ele batalha com o namorado dentro dessa floresta Mas ele fica assim, cara Com o exército de Magin Sonic ao fundo Esperando o namorado errar E se ele erra Ele vai se tornar o Magin namorado Quem é Magin Sonic? Ele é uma tela secreta que apareceu lá no Sonic CD Com uma imagem que diz A diversão é infinita com as empresas cegas E dizem que ele era um demônio que matou 45 pessoas em Osaka, Japão Só que isso é besteira Magin era o apelido dado, cara Para Masato Nishimura Que trabalhou no Sonic CD E foi ele que criou essa tela do Magin Sonic O pessoal aqui inventa cada coisa, hein? Mas a creepypasta ficou mais forte Por isso que inventaram o namorado no Friday Night Funk Enfrentando ele Magin Sonic só era uma tela que ficou perturbada Existe aqui uma outra tela que parece o Batman do Sonic Tinha também o Sonic Rapper Um Sonic fofinho E o Tails convidando você pra um outro jogo A nova semana assustadora do Sonic S.A. no Friday Night Funk Esse é o Spring of Hell Que começa com o Sonic S.A. Dizendo que você está no seu mundo E o Sonic S.A. ainda é confrontado pelo namorado que chama ele de babaca O namorado enxerido, cara, aparece aqui no universo do Friday Night Funk E vê a marretada da Amy caindo no chão E a Kring virou a S.A. Esse é o mod que adapta os acontecimentos dos jogos da S.A.L.S.A. Com a Kring se tornando a primeira vítima E a Amy que foi totalmente decapitada Depois que o namorado vence Tails acaba aparecendo por aqui Só que ele tá como é Zé Seguindo as ordens do Sonic Pronto pra acabar com o namorado no lugar que é a Grand Hill Em seguida Knuckles aparece por aqui Pronto pra dar porrada no namorado Só que ele tá sempre transformado em criatura Zé Como esse jogo é uma demo Ela termina aqui, infelizmente O fim do Sonic no Friday Night Funk Esse é Sonic Zé Confront Yourself Confrontando Você Mesmo Que é uma batalha de rap intensa Com o Sonic escapando do Sonic Zé Sim, finalmente os dois aqui brigando entre si Só que tem um detalhe muito importante aqui Ele tá correndo aqui na Angel Arland E tem aqui algumas setas especiais Que se o Sonic acabar errando Ele vai deixar o Sonic Zé pegar ele Esse mod aqui parece ser bem legal Porque tem o efeito da alta velocidade Só que infelizmente Provavelmente isso aqui não vai nem ficar pronto Tá rolando aí uma história De que o criador desse mod E do mod do Sonic Zé Estão envolvidos em escândalos Envolvendo fotos perturbadoras de crianças Bem no estilo Amor Altra E você, gostou do jogo? Jogaria? Comenta aí Esse aqui é Celia Zé Through Nightmare Com a história da Cream E tudo acontece após a história da Amy Sendo pega ou não pelo Sonic Zé Aqui Cream tá na Cassino Night Passeando aqui com o Shao O Cheesy Num cenário aqui que é bem divertido pra ela Só que ela chega aqui no elevador Que aparentemente não funciona Então ela manda o Cheesy ir lá Resolver o problema da eletricidade O Cheesy passa aqui num alberinto esquisito Mas um estranho objeto fica perseguindo ele Cheesy sai de lá, cara Completamente apavorado Mas o elevador funciona Então conseguindo aqui ver o castelo da Disney no fundo Sonic surge dando aqui um susto na Cream E chama ela pra brincar Cheesy fica com medo Mas a Cream vai atrás do Sonic mesmo assim Cheesy foge Então deixa aqui a Cream na mão do Sonic E ela acaba caindo aqui no conto do Sonic Pra pegar o monitor pra ficar mais rápido Então ela usa aqui o Super Spin Dash Descontroladamente Até que o Sonic Zé aparece por aqui Dá um susto na Cream Então ela para antes de cair nos espinhos Com medo, cara, de quase ter morrido Sonic Zé aparece Ela simplesmente pode acabar morrendo O final triste do Sonic no Sonic Roboblast Esse aqui é o Hidden Seek Que começa com o Sonic andando na Green Flower Só que aqui tá totalmente em preto e branco Quando ele tá perto de terminar uma fase Ele se vê correndo aqui no limbo Quando ele acorda Ele começa a se perguntar se aquilo que ele tá passando é falso ou não Então ele começa a correr Tentando achar uma saída Enquanto um estranho oriço Persegue ele O caminho é ao mesmo tempo familiar Mas ao mesmo tempo sombrio Não tem Badniks Não tem anéis Não tem nada Nem paz Ele tem apenas uma única saída Tentar achar o final da fase Se ele for na pressa Ele vai cair na armadilha do Sonic E assim Será amassado Só que se ele pegar um artefato mágico Ele vai conseguir fugir Por isso vai achar aquilo interessante Então eles começam a lutar aqui como um chefe Onde o Sonic pode derrotar o Sonic a Zé pra sempre E assim que ele consegue derrotar Exetior O demônio desaparece E tudo volta ao normal Exetior não tá satisfeito com aquela derrota Então ele resolve fazer o seguinte Preparar o seu novo ataque Pra quatro novos alvos Esse aqui é o Mario vs Sonic a Zé 2 Que acontece um ano depois que o Sonic a Zé foi derrotado pelo Super Mario Sonic a Zé volta pra uma vingança Destrói todo o reino dos cogumelos E parte pra lutar contra o Mario mais uma vez Transformando todo o exército do Koopa em zumbis E obrigando o Mario a passar por dentro da scapebrain Fazendo ele ver o próprio irmão decepado Peach que foi totalmente destruída E por lugares cada vez mais sombrios do universo do Mario Essa é uma hack feita em cima do Super Mario World Que muda completamente tudo que você conhece do universo do Mario Com direito a chefes que se baseiam em uma princesa Peach Demonia que é cuspido pós de fogo e setas E até mesmo o castelo do Sonic a Zé Onde todos os oponentes do Mario viraram criaturas vermelhas E aqui o Mario enfrenta a princesa Peach Daisy e até mesmo o Sonic a Zé Em várias formas Na forma normal e quando o Super Mario consegue pegar a esmeralda do Sonic a Zé Sonic a Zé é derrotado Tudo volta ao normal como deveria ser Com o reino dos cogumelos restaurado E o Sonic de volta aqui a Grand Hill Só que sem nariz É, e o jogo acaba O jogo trollado do Sonic e Sally Zé Esse aqui é Sally Troll Game Que foi invadida pelo Roblox E já começa com a tela de título escrito Sonic Com vários triângulos Illuminati E o Roblox dançando Quando o Sonic tenta pegar a Amy Ele erra várias vezes o pulo Mas a Amy entra aqui no seu servidor E acaba entrando aqui literalmente no mundo do Roblox Onde o Noob tá pegando ela Literalmente A Amy virou Roblox Agora é a vez da Cream Que tá correndo aqui de boa no parque Só que ela perde totalmente o controle Só que em vez de bater nos espinhos Ela bate aqui cara numa mola Voando pro outro lado E o Roblox trova você Fazendo ela virar um Roblox E depois disso Vem a Sally Que em vez de ser pega pelo Sonic a Zé Ela simplesmente explode E aí o jogo acaba Um jogo engraçado do Sonic Esse Sonic a Zé é Nightmare Resurgence Que começa com 4 níveis O começo é o Tails Que vê aqui o Sonic E quando vai falar com ele O Sonic dança E dá um tapão no Tails Depois tem Knuckles Que tá cavalgando na Esmeralda Mestra E pode cair Ou ele pode seguir a direita Indo direção ao Sonic Passando por rabiscos de ketchup E o Sonic a Zé pega ele Tem Dr. Eggman Que tá correndo aqui no show Grokafest Só que Sonic acaba pegando ele Então ele faz o óbvio Ele prepara um omelete E no fim jogamos com o verdadeiro Sonic Que tá andando limbo Só que ele acaba encontrando aqui Os caras que acabaram morrendo O Sonic pede desculpa E com uma piada um pouco indigesta Todos comemoram dançando E o jogo acaba É, esse jogo é zoado O vírus que destruiu o Sonic 3D Blast Esse é o protótipo de um ano antes Do lançamento do Sonic Robo Blast Ele é limitado Com poucos caminhos O Sonic não consegue pular E muita programação incompleta Só que o jogo sempre interrompe Com uma mensagem de um oriço suspeito Querendo vingança por ter sido abandonado E deletado por seus criadores O jogo fica reiniciando em looping Colocando o Sonic sempre no mesmo lugar Mas com pequenas mudanças Revelando que esse Sonic amaldiçoado Na verdade era uma gen Sonic E aí o jogo reinicia mais uma vez Mostrando que Tails e Knuckles foram assassinados Os Flicks também foram vítimas E o Sonic preso num único caminho Ele é obrigado a conversar com o oriço amaldiçoado Ele disse que destruiu todo mundo Porque seus criadores abandonaram Trocaram ele pro outro O outro oriço que é a versão completa do Sonic 3D Blast Ele ficou revoltado Porque tentaram apagar ele da programação Já que ele é um vírus de computador Então ele resolveu se vingar Assustando todos os programadores E aqueles que assistiram esse vídeo E aí o jogo acaba O dia que o Sonic zoou o Sonic é Zé Este aqui é Sonic é Zé Aonde controlamos aqui um Whiskers Pra começar a jogar com o Tails O Tails tá aqui andando numa Green Hill Desenhada no Pint Sério E ainda fica colocando mensagens Brincando com a sua curiosidade No final ele acaba encontrando aqui o Sonic Que tá com olhos escuros O Sonic fica revoltado com o Tails Coloca o fundo de cor avermelhada E vai correndo atrás dele E o Tails desenhado no Pint Não consegue fugir E aqui temos o Knuckles de Rastafari Andando num cenário cheio de plantinhas suspeitas E parece que o Knuckles virou maconheiro Então pra punir ele Sonic Dá uns pega no Knuckles Por fim tem Pingas Que é o Dr. Eggman Que virou literalmente um homem-ovo Isso Um homem-ovo num prato Ele anda até encontrar o Sonic Mas começa a fugir do Sonic a Zé Que pega ele pra fazer uma bolete Então no final A única coisa que falta É um pacote de Whiskas Que seu objetivo é pegar um monte de gatos Brasileiros No fundo totalmente rosa Que é a logo do Whiskas Só que virou a Zé É E o jogo acaba O Sonic maligno Que vai destruir o universo Esse é Sonic a Zé Last Sport Que começa com o Knuckles Protegendo a Esmeralda Mestra E quando ele resolve descansar Um terremoto surge E transforma a Esmeralda Mestra Na Esmeralda Negra Então o Knuckles Chama o Tails e o Sonic Que vão correndo aqui pra Grand Hill Passando pelo laboratório do Tails Voando até Angel Island E quando chegam na Hidden Palace Sonic vasculha a Esmeralda Mestra Usa uma lanterna E a Esmeralda vira pó Com o fim da Esmeralda Mestra Passam-se dois dias E Sonic e Tails Começam a vasculhar A ruína da Angel Island Que parece do Sonic Advance Aqui Sonic passa mal Tails volta pra casa E deixa o Sonic pra trás E quando o Sonic acorda Ele acaba vendo aqui A Mable Zone Cheia de animais e ketchup Tá chovendo E ele vê várias visões Dele mesmo morto E aqui ele acaba encontrando Um espírito maldito Com um sorriso sorridente Sinistro Mostrando que ele é o assassino Acaba jogando aqui O Sonic numa armadilha E persegue o Sonic Esse jogo aqui tem dois finais Um final bom E um final terrível Onde ele consegue ser pego Pelo espírito Que acaba jogando ele Numa masmorra E matando com espinho Sendo o fim do Sonic O Sonic é Zé Que hackeou o Friday Night Funk Essa aqui é a fita ordinária Do Sonic Que se fundiu ao Friday Night Funk Criando uma semana Chamada Too Slow Já começa com o namorado Perguntando se o Sonic É ele mesmo E ele acha engraçado Revoltado Perguntando o que o mano quer O Ezerra aparece aqui Dizendo Seu pobre oriço E é nesse diálogo Que começa aqui a história Cara Basicamente uma batalha de rap Do Sonic contra o namorado Com direito a alguns anéis Pra poder pegar E sim O jogo fica piscando Com a presença do Sonic é Zé Tirando um pouco da vida Do namorado É meu amigo E pro namorado Conseguir revidar E fazer tudo voltar ao normal Ele precisa acertar aqui Uma seta Que na verdade virou um monitor Senão ele vai ficar Perdendo vida até o fim Mas que rom é essa Que esse jogo se baseou? É do rom chamado Ordinary Sonic Romack Que você vai passando aqui De fase normalmente Do jogo original Alguns teados surgem E transformam o jogo Cara Na versão é Zé Onde os anéis ficam vermelhos E o Sonic Cara perde anel Toda vez que ataca qualquer coisa O Sonic é Zé Aparece aqui pra pegar ele E vai tirar uma vida A única forma do Sonic Conseguir sobreviver Pegando um monitor Que faz tudo voltar ao normal O Sonic é Zé Destruiu todas as meninas? A Sally é Zé É o round 2 do Sonic é Zé Ele começa aqui com a Amy Que tá totalmente apaixonada Pelo oriço Ela aproveita que o Sonic Tá sozinho E vai direto até ele Pra fazer um romance Só que o Sonic Acaba entrando aqui Num anel misterioso Esse anel aqui Cara É uma armadilha O especial stage Do Sonic 1 Onde ela perde E vira uma vítima Do Sonic é Zé Depois tem a Crane Que tava brincando no parque Só que aqui no cassino Ela perde o controle Com tanta alta velocidade E fica com um problema espinhento Por fim tem a Sally Ela está aqui Cara Tentando sobreviver A uma armadilha De Sonic é Zé E todos os seus amigos Que acabam esmagando ela E agora Com as meninas derrotadas Ele tem aqui tudo Pra poder dominar Todo o multiverso Controlando a mente Das meninas E tendo tudo Sob seu controle E é sim Que o Sonic é Zé Consegue destruir tudo A única forma De ele ser derrotado É o Sonic Dentro da sua mente Conseguir acordar E desfazer Todo o mal que ele fez Só que será Que ele consegue? O Sonic é Zé Destruiu o mundo do Sonic? O Sonic é Zé Remasterizado Começa com o Tails Andando aqui feliz Na Green Hill Zone Até que ele percebe Que seus amigos animais Viraram o Ketchup Chocado ele vai até o Sonic Só que quando descobre O Sonic na verdade Não era mais ele mesmo E sim O Sonic é Zé Cheio de Ketchup Ele leva o Tails Para a Age of Ireland Pegando fogo Mas lá a cara Acaba destruindo Tails Uma vez por todas Knuckles está aqui Andando na Scap Brain Porém não pode encontrar Nada além de Ketchup E um lugar totalmente Perturbado com o céu vermelho Ele luta contra as sombras Do Sonic é Zé Mas cansado Vira mais uma vítima Doutor Eggman Acaba entrando aqui Caralho seu esconderijo No subterrâneo Da Meibon Zone Porém O Sonic é Zé Acaba pegando ele Enquanto isso Sonic que estava possuído Pelo Sonic é Zé Está preso no submundo E tenta achar uma saída Na saída ele acaba descobrindo O que aconteceu com o seu mundo Então ele parte Para lutar contra o Sonic é Zé Se ele acabar perdendo O mundo fica controlado Pelo Sonic é Zé Mas se ele conseguir vencer Ele transforma o mundo De volta ao normal O anel é amaldiçoado do Sonic Esse é o Sonic Blood Screen Remake Ele começa com uma aventura De Sonic Tales E Knuckles indo Na base do Doutor Eggman Enfrentando aqui Um exército aéreo De Badniks Para depois ter uma super luta Contra o Metal Sonic Revoltado Lá eles acabam conseguindo Vencer o Metal Sonic E recuperar a Esmeralda Mestra E um estranho anel vermelho Que estaria ali Toda a base do Doutor Eggman Começa a cair do céu E eles acabam pousando no tornado Onde o Tails estava pilotando Só que caindo aqui na terra Sonic acaba encontrando Aquele estranho anel vermelho E quando ele toca naquele anel Ele acaba tendo uma visão De um ser chamado Exector Aquele anel vermelho Estava aprisionado E quem tocasse nele Seria tipo a nova vítima E seria possuído Pelo Exector Transformando o Sonic Do Sonic a Zé Sonic desapareceu Tails começa a procurar por ele Porém não acaba encontrando nada Só animais mortos Catch up na Grand Hill E quando ele vai encontrar o Sonic O Sonic leva ele pra brincar Agora eles estão na Age of Ireland E Tails precisa fugir Escapando de vultos do Sonic a Zé Ele luta contra esse oriço Posta Não sabemos o que vai acontecer Porque esse jogo aqui é uma demo E acabou Sanky venceu o namorado No Franas Funk? Após o namorado ter perdido A batalha contra o Sonic a Zé E suas multiversões Aparece o Sanky Como nova batalha Ele surge aqui no level fan E canta com você A música cara Que é do leite cereal Ele é a versão parodiada Do Sonic a Zé Mais poderoso Que todo oriço do mal Viciado em açúcar doce E zoeira E ele não pega você Pra poder tirar ketchup não Ele pega você pra dançar E é aí que ele batalha rap Contra o namorado Da onde veio o Sanky? Simples Ele é de um jogo chamado Sanky Mpeg Que ataca o Tails Andando na Grand Hill Passando por vários animaizinhos mortos E levando o Tails pra dançar E depois de uma mega luta Contra o Knuckles Ele enlouquece E o Dr. Eggman Que andava sozinho Bom, é pego pelo Sanky Ganha um visual novo de festa E termina dançando Esse é o oriço mais poderoso De todo o multiverso Mais poderoso que o Sonic a Zé Destruindo ele de uma vez por todas Mostrando que ele é o mais poderoso E que ninguém poderia derrotá-lo Esse aqui é Tails a Zé Sim, um novo mod do Friday Night Funk com Tails Feito em cima do Sonic a Zé E o Tails tá triste Isso porque ninguém aguenta mais mods de Friday Night Funk Mas acabou acontecendo mais uma vez Tanto que ele fica incorporado aqui no meio da música Virando aqui o Tails a Zé Igual o Ciclope de rabada cortada Como esse aqui é um mod mais genérico Feito em cima do Sonic a Zé Cara, as batalhas de rap não mudam tanto assim Tem as outras semanas onde o Tails vai aparecer Só que aqui é revelado Que na verdade ele tá sob controle do Sonic a Zé Um monstruoso gigante com uma forma roxa Que fica dando glitch no jogo inteiro Com um fundo aqui completamente vermelho Só que aqui tem uma música extra Uma semana extra Que é com o Tails bugado Da aventura do Sonic a Mania Sim, aquela animação do Sonic a Mania de Ventures Que tem essa cena que todo mundo transformou em meme Já que é o Tails quase engasgando com o cachorro quente Você jogaria um mod do Tails a Zé? Comenta aí O jogo que zoa o Sonic a Zé Esse aqui é o Snook Mackey The Game É uma paródia completa do Sonic a Zé Até no título Que fica tudo rodando E aqui jogamos com o Tails Que tá meio zoado Ele tá andando aqui numa fase Que parece a Grand Hill Só que ela tá Grand mesmo, hein Porque caraca, tá tudo verde E o Tails tá com uma cara aqui Dizendo que ele não tá normal Ele passa aqui por coqueiros com emojis E vem aqui com muita maldade no chão Até encontrar o seu velho amigo E ele vai girando até chegar nele Então ele foge do seu amigo Aqui no meio da floresta pegando fogo Com gráficos de Pint E desesperado O Sonic a Zé Zureta vai atrair ele E aí o Tails começa a chorar Enquanto isso Knuckles Que está completamente cinza Está andando na escape brain de cabeça pra baixo E o fundo tá rodando Knuckles é ameaçado de morte E depois de uma época luta Ele fica de costas flutuando E no fim tem Eggman Que literalmente virou um homem-ovo Tentando escapar do Sonic a Zé Mas o Sonic a Zé faz o que deveria ter feito Uma omelete E com gráficos incríveis O jogo acaba Mais uma paródia Se você quiser E aí o negócio vai